Um homem de 40 anos escapou por pouco da morte, viu? Foi na tarde dessa quinta-feira, em Coronel Fabriciano. O carro que ele dirigia foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Uai, eu sabia da Gisele. A polícia já sabe do que se trata aí, Gisele? Que susto, hein? Susto mesmo, Nico. Por pouco, né, este condutor, ele não sofre aí uma tentativa de homicídio, pelo menos. Na verdade, é o que parece que aconteceu, né? Só que, olha só, ele só foi perceber que havia acontecido alguma coisa estranha quando a polícia viu que o carro dele tinha marcas de tiros. Ele contou à polícia que saiu do bairro Potira, em Coronel Fabriciano, com o destino a ir para a Tinga. E em determinado certo trecho deste percurso que ele estava fazendo, ele, uma pessoa que ele não conhece, ele disse não conhecer, efetuou vários disparos em direção ao carro. Porém, ele não parou o carro no momento, não. Ele continuou prosseguindo a viagem dele e só parou o carro quando a polícia percebeu que o carro dele estava com marcas de disparos. A polícia, durante a abordagem, constatou que a documentação do veículo estava atrasada e, por isso, o carro foi removido ao pátio credenciado do DETRAN. Agora, a polícia também procura pelo autor dos disparos. E este condutor aí, olha, se livrou por pouco, viu, Nico? Se livrou por pouco. Eu vi na imagem do Nígis, era o momento que ele é abordado pela polícia. Mas, é claro, teve o carro alvejado por disparos. Não sabe de quem se trata. Sai do local, mas a primeira providência, assim que tiver insegurança, é chamar a polícia, né, Gisele, pra fazer a ocorrência. Dizer, olha, passei na região tal, com o carro, exatamente há tantos minutos, e aí alguém efetou o disparo. Aqui, ó, furou o carro todo, não sei o quê, não sei quem é. Agora, vai andando pra rua fora e a polícia para o carro, é assustador, né? A polícia não sabe quem tá lá dentro. É complicado.